Minhas queridas que são apaixonadas por plantas, nós somos apaixonadas pelo plantas, pelo nosso jardim aqui, a gente cultiva planta em casa, a gente planta planta em tudo quanto é lugar e planta traz uma alegria extra para a nossa casa, não é verdade? Samambai há muito tempo atrás estava super na moda, depois caiu de moda e voltou na moda de novo. Eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião com relação a plantas, que flor, plantas, o verde, árvores, tudo que é da natureza, eu acho que nunca cai de moda, né? Samambai eu acho uma das plantas mais lindas que tem, principalmente porque ela está enorme, bem verde, no seu jardim, no seu quintal, fica a coisa mais linda, várias samambaias penduradas. Manda foto da sua samambai aí no WhatsApp para a gente ver, 99993, qual é que é mesmo, produção? É tanto número que eu até esqueço. Fala, Lidia. Fala, produção, põe aqui na tela o telefone do WhatsApp, 99993-1366, 1366, manda foto aí do teu jardim com samambaia para a gente mostrar depois da matéria, tá bom? A Valéria Rodrigues, paisagista, vai dar a dica agora de como cuidar de verdade da sua samambaia. Vamos ver. Olá, Lu, meu nome é Valéria. Eu vim mostrar a samambaia. Duas samambaias, uma totalmente novinha, em desenvolvimento, e uma outra já desenvolveu bastante e está precisando de um pouquinho de cuidados. Essa samambaia, ela já ficou algum tempo nesse pote. Ela já pede para ser transplantada. Pode-se também manter mais tempo nesse pote, desde que seja feita uma limpeza nela e aplique adubação tanto na terra quanto uma adubação foliar. Daí ela vai se revitalizar. Ela está há muito tempo nesse pote. Então, ela já está pedindo mais no cliente. E daí, é claro, quando a planta está num recipiente pequeno, ela vai pedir mais cuidado, tanto adubação quanto rega. Então, ela vai acabar... Ela até solta brotinhos novos, mas as folhas mais antigas acabam ficando feias, opacas, acabam quebrando. A poda da samambaia, a gente tem que abrir o galinho, tirar a folha lá, rente a terra, uma por uma. Com bastante cuidado, porque as folhinhas delas são bem sensíveis. Como o galinho é fininho, às vezes a gente pode errar e tirar um brotinho novo. Então, com muita calma, delicadeza, bem devagarinho e vai tirando, uma por uma. Depois que você terminar a poda, para manter ela bonita, você vai regar ela normalmente, colocar o adubo tanto na terra, um adubinho pode ser o adubo químico, porque não tem espaço de colocar o adubo orgânico, ou via foliar. A planta, ela absorve bastante, tanto nutriente quanto umidade através das folhas. Então, é muito importante molhar as folhas, tanto na hora de regar, quanto se o substrato estiver úmido ainda e não precisar de rega, só pulveriza a água nas folhas. Vai deixá-la fresca, vai tirar o excesso de pó que se acumula nas folhas e vai manter a folha hidratada. Se você tem um vaso assim em casa e quer deixar ela bonita novamente, além dessa poda que eu ensinei, a rega, a adubação, o importante, é interessante você transplantar ela. Se você quiser manter nesse mesmo vasinho, solta todo o substrato dela, corta na metade e planta somente a metade nesse pote. Ou então você pega um recipiente maior e transplanta toda ela. Transplantando e fazendo todos os cuidados necessários que eu ensinei, você vai ter uma planta bonita, saudável, em torno de três a quatro meses você tem uma planta nova. Adoro samambaia, acho lindo, lindo, lindo. O pessoal tá mandando foto de samambaia já aqui no nosso WhatsApp. A Regina colocou assim, ó, tá saindo um monte de mudinha. Ai, que coisa linda, Regina, que linda. Vamos ver mais. Cadê, cadê, cadê? Aqui, Lu, amo você. Olha aí minha samambaia, Neki. Ô, Neki, que linda. Gente, que samambaia linda. É Nelci? É Nelci? Parece Neki aqui pra mim. Desculpa, Nelci. Desculpa. Que linda samambaia. Que mais? Vamos mostrar mais foto da samambaia. Essa a gente já mostrou. Lu. É Lu. Xanã? Ah, é Lu. Xará. Ô, gente, por que eu tô lendo tudo errado aqui? Tá... Tô lendo tudo errado. A Lu, minha Xará, ó, ela colocou também a foto da planta dela. Olha que linda, que verdinha que tá essa planta. Azul. Vai mandando aí, que daí a gente mostra aqui no programa, tá bom? Até o finalzinho da sua planta, da sua samambaia bem verdinha, bem lindona, tá? Até o finalzinho da sua planta.